Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje, domingão, eu vou mostrar para vocês a volta aos palcos do cantor Cristiano Neves. Deu tudo certo, foi emocionante e você vai gostar muito de ver o nosso cantor sendo recepcionado, sendo aclamado, aplaudido pelo público, né? Ele cantou na churrascaria Feijão de Corda e foi realmente um grande sucesso. Você vai ficar agora com os melhores momentos do show de ontem à noite do nosso cantor Cristiano Neves. Mas antes, se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha para você sempre receber as notificações do YouTube. Agora vamos para os melhores momentos do show de ontem à noite do nosso guerreiro Cristiano Neves. E não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like. É isso aí gente, gostaram do conteúdo de hoje? Eu amei, fiquei muito apaixonado e emocionado também, né? O nosso cantor voltou e voltou com tudo, saúde plena, público maravilhoso, enfim. Eu estou aqui muito feliz hoje nesse domingão porque o nosso cantor Cristiano Neves voltou aos palcos e pode aguardar que vem mais surpresas para você que acompanha aqui o nosso canal JNTV. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, feliz dia do trabalhador, da trabalhadora para todos os meus seguidores e seguidoras aqui do canal JNTV. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer.